Entrando nesses campos aqui, agora a gente começa falando dos principais campos que são utilizados para a fragmentação de pacote, do pacote PV4. Então, basicamente, a gente tem esses três campos aqui, o ID, o flags e o offset de fragmentação. Então, esses três campos vão ser utilizados para a fragmentação dos pacotes PV4 e a gente vai mostrar aqui, depois eu vou mostrar um exemplo aqui de como isso é feito. Então, vamos lá. O primeiro campo é o campo ID, ele identifica o pacote IP, ele tem 16 bits e é usado em conjunto com o endereço de origem para remontar os pacotes fragmentados. Então, por exemplo, dado que um pacote, o mesmo pacote, foi fragmentado em várias partes, como saber lá no receptor que todas aquelas partes pertencem ao mesmo pacote? Uma das formas de saber é utilizando o ID do pacote juntamente com o endereço de origem. Então, a partir daí a gente sabe qual é o pacote que a gente precisa remontar. Então, aqui a gente tem um exemplo do campo no Arishark, e aqui a gente tem esse identification. Depois a gente vai para o segundo campo aqui, que é justamente flags, e esse campo ele identifica se há fragmentação. Então, basicamente, ele é utilizado para identificar quando há uma fragmentação. Ele é usado também na remontagem de fragmentos. Então, aqui a gente tem no exemplo do Arishark, a gente tem, por exemplo, aqui o setado como don't fragment set, então está marcado para não fragmentar. E aqui a gente tem setado como, ó, tem mais fragmentos. Então, esse 1 aqui está dizendo o seguinte, ó, existem mais fragmentos. A gente tem esse campo 0 aqui, que é reservado, ele geralmente não é setado, então ele não é usado. Geralmente a gente vai ver sempre esses dois últimos aqui sendo utilizados ou zerados os dois, que a gente vai mostrar aqui o exemplo. Quando o último fragmento chega, o flag é zerado, né? Então, por exemplo, você está mandando vários fragmentos. Como saber que aquele é o último fragmento de um determinado pacote? A gente observa que ele vai estar zerado, né? Isso aqui é facilmente verificado no Arishark, quando vocês estiverem analisando um pacote que foi fragmentado. E aí, esse fragment of set, né? Esse aqui é um campo interessante, porque uma das coisas que os alunos perguntam é o seguinte, Beleza, Dauch, você mostrou como é que foi feito o fragmento, né? Você mostrou como é que é o campo que mostra, que está havendo fragmentação, mostrou o ID do pacote. Agora, como eu vou remontar, né? Então, esse campo aqui de off set de fragmento, ele vai ser o... Ele vai fazer o mapeamento da posição dos fragmentos, né? Então, isso sempre é utilizado em múltiplo de 8 octetos. O primeiro fragmento tem off set igual a zero, né? E o último fragmento terá o off set mais alto. Então, aqui a gente tem um exemplo no Arishark, um exemplo de um fragmento com 185, na posição 185. Lembrando que ele é múltiplo de 8 octetos, né? Tem que ser múltiplo de 8 octetos para fazer essa marcação correta aqui. Agora, eu vou mostrar para vocês um exemplo de fragmentação para deixar as coisas mais claras. Porque dado que a gente está falando aqui desses campos utilizados na fragmentação do pacote, eu preparei um exemplo aqui de fragmentação para a gente verificar como é que isso é feito na prática, né? Então, aqui a gente está analisando o seguinte. Vamos imaginar que temos um pacote de tamanho de 3008 bytes, tá? Ele está passando para um MTU de 3.800 e 8. E depois, entre esses dois roteadores, a gente vai passar para um MTU de 1.500, tá? O que teria que acontecer aqui, né? De cara, a gente já percebe que um pacote de 3.800 não vai passar para um MTU de 1.500. Então, vai ter que fragmentar. Agora, como fragmentar? Essa é a questão, né? Então, a gente observa o seguinte. Que no pacote, nesse pacote aqui de 3008, a gente tem o cabeçalho, que é 20 bytes, e a gente tem os dados, que é, tirando 20 aqui, fica 2.988 bytes, né? Então, agora, a nossa missão é dividir os dados para caber na MTU, né? E vamos adicionar o cabeçalho a cada fragmento. O que a gente vai ter que fazer aqui? A gente não pode mandar só o dado, né? Sem cabeçalho, porque aí isso não vai chegar a lugar nenhum. Então, a gente precisa pegar um cabeçalho, pegar o endereço de origem, o endereço de destino, verificar que mais opções do cabeçalho que vão ter que ser setadas para cada fragmento, deixar isso copiado, né? Amazenado em um ponto. E a cada dado que a gente for segmentando, né? Então, o que a gente faz aqui, né? Dividir os dados para caber na MTU de 1.500. Então, sendo que 20 bytes é cabeçalho, sobrando 1.480 para dados. Quer dizer o seguinte, que no MTU de 1.500, que a gente observa aqui, que é a MTU entre esses dois roteadores, a gente tem que, de dados dentro de um pacote, a gente só vai ter 1.480. Por quê? Porque 20 bytes estão sendo usados para o cabeçalho. Então, esse cabeçalho IP aí está com 20 bytes. A gente não pode mexer nessa parte do cabeçalho. Então, 1.480 é múltiplo de 8 octetos, né? Então, a gente já sabe que ele vai dar a posição, quando a gente estiver olhando lá, ele vai estar naquela posição 185, né? Que é o fragmento de offset de fragmento. A gente vai ver isso depois. Então, logo, o que a gente tem, né? A gente vai ter, pensando em dados, tá, gente? A gente vai ter 1.480 dados no primeiro pacote, 1.480 no segundo pacote e 48 no terceiro pacote, beleza? Isso tudo aqui vai nos dar o 3.008 bytes, que era o inicial que a gente tinha, beleza? Então, vamos lá. Vamos começar aqui a fazer. Então, nesse caso aqui, a gente dividiu o grande pacote em 3 fragmentos. Então, primeiro, a gente tem o cabeçalho de 20 bytes, só que 1.480 bytes de dados, dando um total de 1.500. O segundo, 20, os dados 1.400. E o terceiro, aí a gente pega o que sobrou, né? E aí, no caso aqui, para esse terceiro, sobrou 48 bytes. Só que a gente tem que adicionar cabeçalho a ele também. Então, ele vai com 68 bytes. E aí, uma das questões que fica é... Ué, Dalton, mas ele era 3.000... Os alunos, às vezes, perguntam o seguinte, ué, mas ele era 3.008, né? Se eu dividir por 3, ele não ficaria só com 8? Aí, observe o seguinte, que quando você fez isso, você teve que retirar também o campo de cabeçalho, né? Então, ao fazer isso, você acabou juntando 20 bytes mais 20 bytes, e acabaram dando 40, 40 mais 8, 48, tá? E aí, quando você soma o cabeçalho que esse último fragmento vai ter, ele vai para 68 bytes. Beleza? Vamos lá. Vamos aqui para o próximo. Aqui, agora a gente vai começar a analisar esse campo no Airshark, tá? Então, vamos começar a ver aqui. Então, aqui, esse primeiro campo, a gente tem o ID do pacote, né? A gente observa que, como ele é o primeiro, trata-se de um fragmento, então, a gente observa aqui que o campo MoreFragments está setado, né? E a gente observa que o offset de fragmento está como 0, o que indica que é o primeiro fragmento desse grupo de pacotes, né? Então, aqui eu já coloquei aqui embaixo o fragmento 1. Logo depois, a gente vai para o segundo fragmento. Então, vamos olhar ele no Airshark. No segundo, a gente observa que é o mesmo ID do pacote, né? Claro, se eu não tiver o mesmo ID lá no receptor, eu não vou conseguir remontar eles. E a gente observa que trata-se de um fragmento também, né? Então, está aqui setado como 1. E aqui, no caso, a gente observa que é o segundo fragmento. Por quê? Porque ele está na posição 185. Como a gente observa aqui que a outra, né? Ali é de 0, mas a gente tem o tamanho total aqui, a gente já sabe qual vai ser o... Como a gente tem o tamanho. Retirando o cabeçalho, a gente já sabe que vai dar 1.480. Fazendo a divisão por múltiplo de octeto de 8, a gente já sabe que o tamanho total que chegaria aqui, chegaria a 1.85, né? Justamente onde começa o próximo pacote, que vai começar de 1.85. Então, esse offset de fragmento aqui está indicando, olha, esse pacote vai começar nessa posição 1.85 aqui de offset de fragmento, né? Depois a gente vai para o terceiro pacote, né? Pacote menor. No terceiro pacote, a gente observa algo diferente, né? O ID é o mesmo, né? Só que aqui a gente observa que o campo More Fragments, ele está zerado, né? Então, o que isso indica? Isso já indica que é o último fragmento. Então, eu já teria como calcular lá, o computador já tem como calcular, que nesse caso aí já é o último fragmento, então eu já posso remontar. Caso eu já tenha as outras primeiras partes, eu já posso remontar tudo e criar o grande pacote original, né? Por que eu falo caso eu já tenha as outras partes iniciais? Porque pode ocorrer de partes do pacote, já que ele foi fragmentado, né? E a gente sabe que o pacote P não é orientado à conexão. Uma vez que ele foi fragmentado, diferentes fragmentos podem chegar em diferentes ordens lá no receptor. Inclusive, algumas partes de fragmentos podem nunca chegar. Então, é importante também ter a posição correta e aguardar um tempo específico para a remontagem desse pacote. Caso esse tempo histórico, é importante falar isso, todos os fragmentos serão descartados, tá? E simplesmente descartado sem se preocupar com isso, que é a característica do IP. Aí os alunos falam, pô, Dauti, mas e aí? E aí, descartou aquele pacote? Bom, isso aí não é um problema do IP. Isso aí é um problema, pelo menos nesse caso aí, não é um problema do IP. É um problema da camada acima que vai ter que tratar. Então, por exemplo, se você estiver utilizando TCP, o TCP vai fazer a retransmissão disso posteriormente. Mas aí já foge um pouco do tema aqui. Então, vamos lá. Então, aqui a gente vê que a posição do fragmento offset aqui é 370. Então, quando a gente pega 185 mais 185, a gente sabe que já vai chegar aqui na posição 370, que é onde começa a posição do terceiro fragmento. Beleza? Vamos lá. Bom, aqui a gente acaba a parte de fragmentação. Então, aqui a gente termina essa parte de fragmentação de pacote, utilizando os campos do cabeçalho IPv4. Tchau. Tchau.